Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. O interesse no SHIB está em declínio? Esta é uma continuação da história que começou em novembro, quando o número de transações on-chain para essa criptomoeda atingiu 802.183, resultando em uma queda de 40,77% no mês seguinte. Em outubro de 2021, o número total de transações SHIB atingiu um recorde histórico de 1.389.603, o que indica que o cenário em abril é muito diferente. Embora dados recentes mostrem que a Shiba Inu Coin ainda é a quarta criptomoeda mais pesquisada nos Estados Unidos em estados como Nova York, Texas, Califórnia e Nevada, o número de detentores também continua a diminuir. Finn Bowles informou que o SHIB perdeu mais de 60 mil titulares em duas semanas em março, à medida que a demanda pelo token diminui. E esse número continua a diminuir à medida que as coisas estão. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada. 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 Obrigada.